Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens produzidas pelo Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora e de cara nova o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa Legislativos pela Inclusão. No Rio Grande do Sul, parlamentares buscam, na experiência uruguaia, caminhos para aumentar acesso ao mundo digital. Em Minas Gerais, a Assembleia cria comissão permanente para a defesa da pessoa com deficiência. Direto do Congresso, presidentes de 15 assembleias legislativas pedem apoio a emenda que dá mais autonomia aos estados. E na Câmara, deputados discutem o combate ao oxi, uma nova droga de poder mais destrutivo que o craque. Na Janela Cultural, vamos conhecer o Conservatório Pernambucano de Música, que alia o ensino do som erudito à modernidade da sanfona e da viola sertaneja. Uma parceria da Assembleia do Rio Grande do Sul com a Câmara dos Deputados lançou o programa Destinos e Ações para o Rio Grande. Um dos temas em debate é educação e inclusão digital. Os parlamentares discutem a melhor forma de ajudar a estender o acesso à internet e à informática, conhecendo a experiência de países vizinhos. Foi trazida para o encontro uma experiência bem sucedida do governo uruguaio na área da inclusão social. O presidente do Centro Ceibal palestrou sobre os avanços conquistados na educação do país vizinho por meio do Programa de Distribuição de Computadores Portáteis para todos os estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública. O projeto, desenvolvido há cerca de quatro anos, já beneficiou 420 mil alunos, permitiu o primeiro acesso à internet a 70 mil famílias de baixa renda e capacitou 32 mil professores na área das novas tecnologias. Os programas do governo federal brasileiro para democratizar o acesso ao meio digital foram detalhados pelo secretário executivo do Ministério das Comunicações. Entre eles, o UCA, que tem a finalidade de distribuir um computador por aluno para escolas da rede pública estadual e municipal de todo o país. E o Plano Nacional da Banda Larga, que tem a meta de levar a internet a 40 milhões de residências do Brasil até 2014, pelo custo de 35 reais. Tem um conjunto de famílias que, mesmo com esse preço, não são capazes de pagar. Então, nós desenvolvemos um projeto que chama Banda Larga Subsidiada, Banda Larga Popular, que é um subsídio às famílias de baixa renda e que poderia baixar esse preço até 15 reais. A secretária de Comunicação e Inclusão Digital do Rio Grande do Sul participou da conferência representando o governador Tarso Genro. Vera Espolidoro destacou o compromisso do executivo gaúcho de ampliar a inclusão digital e de estender a Banda Larga para todos os municípios do estado. Também anunciou que o governo está formalizando um acordo com o Uruguai para que as experiências de lá possam ser trazidas para o Rio Grande do Sul. Nós queremos verificar, já conversamos muito com aquele país e com os organizadores do projeto Ceibal, para ver as dificuldades que eles tiveram na implantação do projeto e para que a gente aqui possa superar essas dificuldades. Dar acesso à informação para o jovem é um dever constitucional nosso. Então, a gente está falando em democratização digital, a gente está falando em acabar com concessão pública para veículo de comunicação. Estudantes, professores, líderes comunitários e sindicais também participaram do debate e se posicionaram sobre o tema. A gente quer falar sobre inclusão digital e Banda Larga. É muito bonito o projeto. É extremamente vistoso aos olhos, mas não é algo que a gente possa, hoje, pautar no Brasil. Eu acho que discutir o acesso à internet no país passa por discutir o acesso qualificado à internet. Infelizmente, nós temos pessoas que acessam a internet não como um espaço de produzir e absorver conhecimento, mas como um espaço somente de obter entretenimento. O presidente da Assembleia Gaúcha, deputado Adão Vilaverde, chamou atenção para o papel da inclusão digital no fortalecimento do sistema educacional brasileiro e disse que o programa Destinos e Ações para o Rio Grande pode contribuir para isso. Que daqui nós possamos afirmar a necessidade de uma política forte de infraestrutura, de suporte e principalmente de logística no campo da Banda Larga. Foi o legislativo que incluiu o ensino digital na lei que rege a educação no Brasil. Entendo o assunto no Saiba Mais. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, entrou em vigor em 1996. O texto final da lei foi apresentado pelo então senador Darcy Ribeiro. A LDB é considerada a lei maior da educação brasileira, porque apresenta os rumos que o governo deve seguir para normatizar a área. O ensino tecnológico já era considerado desde a aprovação, mas ao longo do tempo a lei vem sofrendo alterações para acompanhar a evolução e as novas necessidades no setor. Hoje a LDB considera a alfabetização digital também prioritária. E embora faltem investimentos para as escolas, o simples fato de estar na lei oferece bases para que sejam destinados recursos no orçamento público. Mais de 24 milhões de brasileiros são portadores de algum tipo de deficiência. Os direitos delas já estão previstos em lei, mas ainda falta colocar muitos deles em prática. Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais querem acompanhar as ações em defesa desse grupo, por meio de um fórum permanente inaugurado neste ano. Entidades que atuam na defesa da pessoa com deficiência receberam a nova comissão com expectativa. É uma oportunidade que eu não tenho dúvida, que é precursora no Brasil inteiro. Você ter um poder legislativo a nível estadual, abrir um fórum permanente com reunião semanal para discutir a situação da pessoa com deficiência. Entre os desafios da comissão, o combate é uma estatística preocupante. Dentro das questões ligadas ao disco de direitos humanos, as violações, nós temos hoje, infelizmente, estamos em terceiro lugar. O primeiro lugar são as pessoas, as crianças, o segundo lugar o idoso e o terceiro lugar, infelizmente, ainda são as violações vinculadas às pessoas com deficiência. A criação da comissão foi uma iniciativa do deputado Alencar da Silveira Júnior e a presidência ficará com o deputado doutor Wilson Batista. Segundo ele, os trabalhos devem ser conduzidos em conjunto com outras comissões da Assembleia, principalmente com a de saúde. Um dado até da Organização Mundial da Saúde, que 50% das deficiências poderiam ser evitadas se medidas socioeconômicas, culturais, fossem tomadas. Então eu penso que essa comissão também tem que desenvolver um trabalho focado também, não só na reabilitação, na inclusão dessas pessoas, mas também na prevenção. Se torne efetivamente um palco, um palco permanentemente de discussão, de sugestão, de aperfeiçoamento da legislação referente a essa situação e muito mais do que isso, a implementação de novas políticas públicas que possam dar mais vida, mais alegria e mais vias a essas pessoas. A seguir, Câmara discute desafios para combater o oxi, droga mais destrutiva que o crack, e a entrega no Senado da proposta que dá mais autonomia aos estados. A gente volta em instantes.